Falhas em turbinas a vapor. Quais os componentes de uma turbina a vapor merecem mais atenção quando o assunto é falha? Quais peças apresentam maior recorrência de falhas? Quais as principais causas e consequências dessas falhas? Como determinar a melhor frequência de inspeção e manutenção de turbinas a vapor? Como elaborar um plano de manutenção adequado para essas máquinas? Nesse e nos próximos vídeos dessa série, é sobre isso que eu vou falar um pouco. Olá, eu sou o Ronaldo Peixo e você está no Turbivap, o canal da Turbina a Vapor, seja muito bem-vindo! De antemão eu já faço aqui um disclaimer. Que minha intenção aqui é ser o mais objetivo e prático possível. E não complicar ainda mais sua vida com informação abstrata. Então, é dar uma visão geral sobre manutenção de turbinas a vapor, baseado em alguns estudos sérios. Lembrando que você deve sempre seguir as orientações e recomendações do fabricante do seu equipamento ou do plano de manutenção vigente na sua empresa. Agora, se você não tem nada disso e quer ter uma noção geral sobre o assunto de frequência de manutenção, plano de manutenção, falhas, causas e correções, esse vídeo é pra você! Com a alta e frenética competitividade dos mercados, seja uma planta de geração de energia ou de processos, o fato é que nenhuma planta industrial pode se dar ao luxo de fazer grandes interrupções em seus processos. No nosso caso, estamos falando especificamente em parar uma turbina e gerador com frequência. Em especial, plantas de geração de energia, que têm as suas receitas financeiras diretamente dependentes do funcionamento de turbinas e geradores. Por outro lado, esperar muito tempo para realizar uma interrupção pode resultar em reparos de maior complexidade, mais demorados e com maior custo. Na tentativa de equilibrar o potencial de receita e os custos, o gerente de ativo da planta, ele deve conhecer os riscos e consequências da indisponibilidade de um equipamento crítico como esse. Ainda mais no ambiente competitivo de hoje, onde os orçamentos de manutenção estão encolhendo, os níveis de pessoal de fábrica estão sendo reduzidos, o conhecimento do equipamento no nível de fábrica, acesso a informações dos fabricantes e dos equipamentos, está tudo diminuindo devido a downsize de equipes, aposentadorias, terceirizações, alta rotatividade dos funcionários, falta de histórico de manutenções e muitos outros fatores. Muita informação se perde ao longo do tempo, é o que a gente pode observar cada vez com maior frequência. Aí somando junto com esses problemas, a maioria das turbinas são antigas e continuam envelhecendo, e que mesmo as turbinas novas, já recém-projetadas, obviamente ainda não possuem histórico de confiabilidade. Ou quando não, por se tratar de turbinas mais modernas, as novas tecnologias são mais sofisticadas, com condições operacionais mais críticas, folgas menores para ganho de eficiência. Então nós vamos percebendo que a exposição ao risco nesse sentido também vem aumentando ao longo do tempo. E nós precisamos nos preparar e nos manter vigilantes para monitorar e lidar com esses fatores de risco aí. Mas aí vem a pergunta, mas como? Antes deixa eu falar como pensei em fazer essa série de vídeos aqui bem rapidinho. Eu pensei em dividir ele em algumas partes, tá? Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre as principais ocorrências de falha por seção da turbina. Onde estão as maiores incidências de falhas? Que é o vídeo de hoje. Depois, nos próximos vídeos, vamos entender um pouquinho mais sobre os possíveis diagnósticos de causas, efeitos e correções dessas principais falhas ocorridas em cada sessão da turbina. E por último, eu vou tentar passar uma noção bem geral sobre a frequência e um plano de manutenção básico aí para turbinas. Beleza? Então vamos lá. Lembrando sempre que se você estiver gostando desse conteúdo, deixe um like ou deslike, deixe seu comentário aí e compartilhe o vídeo. Caso também não seja um inscrito do canal ainda, inscreva-se aqui embaixo, aqui tem o botão inscrever-se, é só clicar nele. Como então decidir o intervalo ideal para uma parada programada? Cada um pode ter uma resposta, cada consultor, gestor da área, conselho de administração, fabricante de equipamento, plano de manutenção, palpiteiro de plantão e companhia limitada e tudo mais. Se é o melhor intervalo ou não, aí é outra coisa. Antes de definir um plano de manutenção abrangente para turbinas a vapor, com tarefas, frequências, responsabilidades, que aborde os mecanismos de falha, é importante, antes de mais nada, a gente conhecer o que já existe disponível de experiência de falha e disponibilidade de turbinas a vapor hoje. Sabe aquela máxima de aprender com os erros dos outros, é sempre mais barato? Se a sua empresa já faz algum tipo de monitoramento, registro, histórico de falhas, você não vai ter muito trabalho. Agora, se não tem nada disso, aí a coisa complica um pouquinho mais e é exatamente nesse ponto que eu vou tentar te ajudar. No Brasil, infelizmente, nós não temos muito senso de importância e preocupação com registro, monitoramento, histórico, compartilhamento, ou um banco de dados amplamente divulgado e confiável sobre turbinas a vapor, sobre todos os aspectos, principalmente relacionado com falhas. Quando existe, cada fabricante ou cada usuário tem o seu controle particular ou até desatualizado. Então, já aproveitando a deixa aí, caso você tenha alguma fonte ou sua empresa possua algum registro sobre isso, e você quiser e puder compartilhar com a nossa comunidade, seria ótimo. Entra em contato aí comigo aí que a gente combina isso aí. Então, partindo do ponto que nós não temos dados disponíveis, eu não vou ser o sabichão aqui de trazer informações baseadas no achismo. Então, minha premissa parte de estudos sérios e levantamentos realizados no mercado americano de turbinas a vapor, onde existe uma maior base de dados sobre o assunto. Mais especificamente, um estudo do Conselho de Confiabilidade Elétrica da América do Norte, juntamente com o Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica. Em um estudo bem abrangente, publicado no ano de 2005, eles resumiram em um ranking as principais causas de falhas que causaram indisponibilidade de turbinas a vapor contabilizadas em megawatt por hora por ano, durante o período do ano de 1998 a 2002. Então, estamos falando aí basicamente de 4 anos de histórico de dados. Embora os dados sejam do mercado americano, o próprio estudo afirma que as mesmas incidências se confirmaram em amostragens de outros países. O estudo faz uma relação entre a frequência relativa e gravidade das falhas em turbina a vapor. Aí eu te pergunto, vamos testar seu conhecimento ou sua intuição aí. Qual a maior frequência de falhas de turbinas a vapor? Qual o seu papite? Dá um chute aí. Então, a maior frequência de falhas em turbinas está associada com perdas por falta de lubrificação, um item básico e tão óbvio que ainda é negligenciado. Essas falhas ocorreram em todas as faixas de turbinas, de 10 a 400 megawatt, por diversas razões. Você acertou o palpite? Deixa aqui nos comentários. Muitas falhas associadas à falta de lubrificação resultam em atritos entre as peças, tanto em turbinas como em geradores, além de danos aos mancais. A falta de lubrificação é uma razão para o aumento da classificação da gravidade associada a esse tipo de falhas. De algo tecnicamente simples, a gente evolui para falhas mais graves, como a gente vai ver logo à frente. Por outro lado, sem muitas surpresas, as falhas de maior gravidade foram falhas relacionadas com velocidade excessiva. Ou melhor falando, sobre velocidade. Esse tipo de falha ocorreu mais em turbinas de menor potência, na faixa de até 40 megawatt. Enquanto algumas das causas de falhas estão diretamente relacionadas com falhas de componentes específicos, outras falhas são relacionadas com erros durante o comissionamento ou falta de controle do equipamento, apenas por não ter ou por não seguir o procedimento durante o comissionamento de uma turbina a vapor, por exemplo. No geral, as maiores falhas relativas em termos de frequência e gravidade, que ocasionaram a maior disponibilidade de turbinas, foram falhas de palhetas da região de baixa pressão, seguido por mancais das turbinas, vibração de válvulas de controle e emergência, palhetas da região de alta pressão, desarme da turbina, dispositivos e problemas no sistema de lubrificação. Algumas outras observações sobre o estudo. Muitas das falhas de menor incidência e gravidade são causadas por operação de longo prazo da turbina, por falhas dos mecanismos associados a problemas de erosão, corrosão, danos por objetos estranhos e que eventualmente desgastam a peça até a falha, até a quebra ou até a fadiga daquela peça ali. Muitos projetos foram aperfeiçoados ao longo dos anos, mas o estudo comprovou que continuam havendo problemas e falhas relacionados com ressonância das palhetas da turbina, por exemplo. Enquanto muitos dos problemas com projetos de turbinas mais antigas foram resolvidos ou minimizados, alguns dos novos projetos de pequenas e até grandes turbinas tiveram trincas e falhas, particularmente nas palhetas do último estágio. E aí, você já presenciou falha ou acidente de alguma turbina? Qual peça? Deixa aqui nos comentários. Gostou desse vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários também. No próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre algumas das falhas e causas desses itens mencionados nesse vídeo. Eu espero você lá. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e até o próximo vídeo. Fui!